Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, tornando pra você mais um vídeo E seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no Sky Minigame pessoal E hoje pessoal, eu vou jogar aqui umas partidas da Sky West com essa textura aqui Como vocês podem ver, olha que da hora, como é que está o céu O céu está bem mais diferente do que o normal, né, do Minecraft Como vocês todos já sabem, o céu do Minecraft original é quadrado, né, e tal Aí com essa textura aqui que eu vou deixar aqui na descrição pra você baixar Ele vai ficar desse jeito pessoal, olha que da hora E galera, eu vou jogar aqui umas partidas da Sky West com essa textura aqui Espero que eu sei que vocês gostem Se gostaram desse vídeo, já deixa seu like aí e se inscreva no canal se não for inscrito, tá pessoal? Porque vai ser muito da hora Beleza galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver pessoal Já consegui entrar aqui numa partida, espero que você goste essa textura Mas bom pessoal, é... Caraca velho Ó, ouçam agora que o pessoal que colocaram aqui Que engraçado, né Bom galera, é, se eu começo a jogar mal aqui Eu peço desculpa pra vocês primeiramente, tá pessoal Porque eu tô sem jogar Minecraft há uma semana e meia, pessoal O motivo é porque agora eu tô trabalhando fora de casa, né Aí eu não tô tendendo muito tempo pra ficar jogando, tá ligado Eu tô fazendo agora o seguinte, pra gravar meus vídeos Eu tô gravando ele na sexta-feira à noite ou no sábado, pessoal Que é que durante a semana eu vou mandando pra vocês, né E beleza, assim o canal não fica sem vídeo E esse cara quase que me mata aqui, né Agora eu vou matar ele de boa aqui, ó Beleza, meu Deus do céu Não parceiro, caraca, o que que é isso, meu Deus? O que que é isso? O que que é isso? O maluco tá lagado, tá bugado? Meu Deus do céu, não Caraca velho, o maluco quase que me mata, galera Manos Que que foi isso? Oh my God Eu não posso nem conversar com vocês direito mais, galera Caraca, os maluco desse servidor tão sinistro, hein Manos, antigamente não era assim não, velho Caraca, eu fico uma semana e pouca sem jogar no servidor Os maluco já tão profissional e eu tô bugando por causa de quê? Meu Deus, tô bugando Galera, buguei Caraca, meu Deus, por que não tô conseguindo ir pra lá? Galera, olha isso, velho Caraca, que doideira, velho Não tô conseguindo ir pra lá, não Quero ir pra lá, parceiro Caraca, que doideira, serviram? E, meu Deus, por que eu toquei isso aqui em mim? Meu Deus do céu Ai, meu Deus Tá, mas enfim Eu vou colocar essas coisas aqui, pessoal E, beleza Agora vamos pro ficha ali, ó Vamos tentar pegar as coisas ali Antes dos malucos Se o irmão que já não tiver pegado Beleza Ótimo Tá, né Aqui, a pessoa espada aqui tá melhor Beleza Eu vou pegar ela aqui de boa E, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa textura aqui, ó Como vocês podem ver O céu fica realmente muito bonito mesmo E é isso, né E eu tenho uma calça com protection 4 aqui Não tinha visto Mas agora eu vi Ótimo Coloca isso aqui, ó Beleza Eu vou deixar o localizador aqui, pessoal Que é pra gente poder Achar os caras de boa, né Tá Eu acho que eu vou matar aquele cara ali já de uma vez De boa aqui, já Eu vou vir aqui atrás dele Beleza De boa Já vai pro void, parceiro Já vai pro void Meu Deus Vai pro void, parceiro Vai pro void Vai pro void Caraca Vamos quebrar pro void, galera Meu Deus do céu Que isso, velho Calma aí Calma aí Deixa eu tacar o enderpew aqui Meu Deus do céu Deixa eu tacar o enderpew aqui Que eu já pego ele já Meu Deus do céu Caraca, o maluco Meu Deus, galera Meu Deus Caraca, o maluco Tá me dando uma olha aqui, galera Não tô conseguindo enxergar ele Vai acertar ele Vai pro void, parceiro Caraca, mano Esse maluco aqui correu pra caraca Ele deve ter parado ali Pensando que eu Que eu tava lá atrás Manos Tá, mas enfim Eu vou comer um pouco dessa carne aqui E beleza Eu acho que a gente vai ganhar, pessoal Essa partida Porque a gente tá mais forte que todo mundo, ó A menos que eu caia no void Beleza Vou matar esse maluco aqui já De boa Meu Deus do céu Por que eu não tô com a minha espada, velho Caraca, manos Meu Deus Caraca, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, vou morrer Vou atacar o enderpeel ali Beleza Caraca, tá vindo um maluco aqui, galera Meu Deus do céu Vou acabar morrendo Caraca, eu vou atacar o enderpeel ali Caraca, velho Quase que eu morro Meu Deus Na minha vida, velho Caraca, meu coração, galera Mano Tá muito baixo, velho Caraca, deixa eu comer um pouquinho Beleza, pessoal Só que agora o ruim é que eu fiquei sem enderpeel, né Mas enfim Já veio o refil Agora eu acho que dá pra gente pegar as coisas de boa Pra gente tentar atacar os malucos Beleza, umas maçã Eu vou aqui nessa ilha Sem me matar, por favor Caraca, velho Eu vou entrar aqui, ó Pegar aqui as coisas do baú, né De boa Beleza Ótimo Acho que agora eu não me mato, não, galera Acho que agora dá pra sobreviver de boa Beleza Consegui mais enderpeel Agora a gente já vem aqui, ó E atira isso daqui Já coloca isso aqui Passa em casa pra esses malucos Que a gente poder matar eles de boa Beleza Ataca esse aqui, ó Beleza Já ataca esse malucos aqui, já Vai pro void, parceiro Beleza, pessoal Agora só falta a gente matar Só mais um pra gente vencer essa partida, né De boa E, mano, por que eu não tô... Meu Deus Caraca, esse maluco aqui mesmo Eu vou matar ele, galera Caraca, velho Já vai pro void, meu parceiro Será que ele tá com enderpeel? Acho que não Acho que ganhamos, galera Será que ganhamos? E não Acho que ele tá com enderpeel, hein Ele deve tá bugado em algum lugar Caraca, velho Acho que ele tá com enderpeel, galera Ou não Ah, não Acho que tinha mais um ainda Caraca, velho Eu tô viajando aqui Ou não Ou ele era o último E acabou se salvando com enderpeel Sei lá, mano Eu só sei que eu vou matar esse último maluco agora Se for ele, bem Se não for, bem também, né E é isso aí Tá, agora eu vou... Vou tacar enderpeel aqui nessa ilha Porque eu acho que ele tá aqui, ó Beleza, já mata ele aqui de boa já Beleza, parceiro Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai Já vai, já vai Beleza, galera Ganhamos, GG é nóis Agora vamos pra próxima partida Beleza, mano Voltei aqui, né Como vocês podem ver, né Espero que tenham gostado da última partida, pessoal E, mano Pra quem tá uma semana e pouco Sem jogar Skywise Eu acho que eu não tô tão ruim assim, não Fala a verdade, pessoal Caraca Tá, vou colocar essas coisas aqui de boa Vou vestir minha armadura aqui Meu Deus Porque meu maluco tá meio bugado Beleza, pessoal Uma das coisas que eu mais gosto nas partidas É ganhar a porção de speed, né Logo nesse baú Porque A gente já pode dar aquela roxada maruda aqui, ó De boa Tá ligado? Ai, meu Deus do céu Caraca, velho Caraca Dei muito mole agora, galera Eu enrolei muito ali O maluco aproveitou e tacou flash em mim, velho Caraca Que safado Mas, enfim Vamos pra aparecer uma partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Eu consegui entrar aqui numa partida Na última partida de mole, né O maluco Logo no início ali acabou matando a gente Mas, enfim Vamos pegar essas coisas aqui Vamos vestir aqui de boa Vamos ver se a gente dá sorte aqui, né Tá, vamos pegar essas coisas aqui Nesse baú, né Também Beleza Poxa, podia ter vindo porção de speed, velho Caraca Eu gosto pra caramba quando Tem porção de speed nesse baú E, pessoal Eu não sei se vocês perceberam Mas quando a gente instala Meu Deus Caraca, velho Caraca Quase que eu morro agora, velho Coloquei o bloco ali na sorte Mas, enfim É, continuando É Eu acho que quando a gente instala Essa textura aqui do céu A grama parece que fica mais verde, ó Não sei se vocês perceberam Ou então Deve ser impressão minha Sei lá Que eu tô mal Tempo antes de jogar Minecraft, galera Sei lá, velho Eu acho que fica Sei lá Ou se não for impressão minha Tá Eu vou pegar essas coisas aqui Do baú de boa Meu Deus do céu Tem maluco aqui, ó Meu Deus do céu Caraca, vai pro voz, parceiro Vai pro voz, vai pro voz Vai pro voz, vai pro voz Meu Deus do céu Vou morrer, galera Meu Deus, meu Deus Vou morrer Vou morrer Meu Deus do céu, galera Caraca Agua, 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 agua Meu Deus Ah, velho Não acredito nisso Ah, mano Não acredito que eu morri, velho Caraca Ah, pô Eu consegui matar maluco e morri, velho Caraca, manos Tá, mas enfim Fazer o que, né Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver, pessoal Essa aqui vai ser a última partida, tá Se eu ganhar, ganhei Se não ganhar, não ganhei E é isso, né Pelo menos aquela primeira partida lá A gente ganhou de boa, né Beleza, vamos pegar as coisas aqui Opa Veio o que eu mais gosto, pessoal Poção de speed, né A gente já taca aqui de boa já Pra pegar todos os itens aqui Pra já ficar como? Boladão Chega Chega lá no fiche primeiro que geral, né E é isso Esse é o esquema Beleza Agora vamos colocar os blocos aqui de boa Beleza Só que agora eu vou dar uma olhada por lado, pessoal Pra ver se Se não tem maluco tacando bolinha em mim Não, na verdade eu nem olhei por lado Nem deu tempo Eu cheguei aqui tão rápido que Nem precisei disso Mas enfim Vamos pegar os baús aqui de baixo Antes que o maluco pegue Beleza, de boa aqui, ó A gente já é expresso aqui já Ótimo, beleza Vamos matar esse maluco aqui já, ó Meu Deus do céu Caraca, cadê o maluco? Meu Deus, eu tô conseguindo acertar o maluco Que isso, velho? Meu Deus Vamos matar esse maluco aqui Vamos lá Beleza, galera Matamos ele aqui de boa, né Vamos comer a maçã aqui já, ó Meu Deus Ué, chega o maluco Meu Deus do céu Caraca, velho Vamos matar ele, galera Meu Deus do céu Meu Deus Vamos matar ele, vamos matar Caraca, ele acabou se matando Mas enfim Vamos matar esse aqui também, ó Meu Deus do céu, pessoal A gente tá fazendo uma limpa aqui no fist Meu Deus Morre, parceiro Morre, parceiro Caraca, velho Que isso, que isso, que isso, que isso Já morre, parceiro Caraca, pessoal Fizemos uma limpa no fist, velho Manos Ah, não, velho Essa partida aqui eu vou ganhar Na moral Eu vou pegar a calça aqui Que eu vi que tem uma calça aqui boladora Meu Deus do céu Eu acho que tem aqui, ó Beleza Eu achei que o maluco tinha pegado Mas não pegaram, não, manos Tá, eu vou pegar esse aqui, ó Taca em mim aqui também Beleza Só pra ficar como? Já ficar esperto? Beleza Eu vou pegar esse aqui Eu acho que já peguei tudo Agora eu vou matar todo esse maluco, manos Vou colocar esse aqui Que vai que, né Vai que Que o maluco vem me combando Ou algo do tipo Tá Eu só precisava de uma espada de fogo Pra ficar como? Já ficar invencível Tá, mas enfim Agora eu vou pegar esse aqui Meu Deus do céu Tem alguém que tá Tocando flash em mim Então Vou fazer o seguinte Eu vou tentar acertar esse maluco aqui Calma aí Parceiro Coloca a cara Mete a cara aí Meu Deus Não, 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 não Não, não, não Pega, derpiu Pega, pega Manos Caraca, velho Por trás Caraca, manos Manos Eu falei que ia encerrar esse vídeo nessa partida Mas não, velho Eu vou Pra próxima partida Eu vou tentar ganhar essa bagaça Que hoje eu tô içando, manos Beleza, galera Vou ter aqui um negócio Vocês podem ver E, manos Eu vou ganhar essa partida, velho Caraca, manos Na última partida Eu tinha quase certeza, velho Que eu ia ganhar Caraca Eu dei muito mole, velho Eu devia ter Ter dado uma olhada nas minhas costas Mas enfim, fazer o que, né Acontece Tá, eu vou derrubar aquele maluco já Que ele tá tentando fazer caminho ali Meu Deus Caraca, eu não acertei nenhuma bolinha, velho Caraca, maluco sortudo Tá, mas enfim Vamos ruxar aqui de boa Meu Deus, ele tá atacando em mim agora Caraca, velho Vou tentar colocar o bloco aqui, ó Já vou pular aqui Enderpew, enderpew Ah, não tinha enderpew Caraca, mas pelo menos Consegui uma calça bolada aqui Uma espada boa também, né A gente já ruxa aqui de boa Já tenta pegar todas as coisas do fich Pra gente ganhar essa partida, né Vamos ver se a gente consegue ganhar na real Beleza, vamos colocar essas coisas aqui de boa Vou ruxar pro fich Ótimo, né Caraca, velho Manos, aqui onde eu moro Dá um calor do caramba, pessoal Caraca Mas enfim, fazer o que, né É o verão Tá, vamos pegar as coisas aqui do baú Meu Deus Boa, pessoal Eu achei que o maluco já tinha pegado já, né Mas não Parece que as coisas ainda estão aqui, né Beleza, meu Deus Caraca, eu vou meter o pé daqui Antes que o maluco me mate Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Agora eu vou atacar esse maluco Meu Deus do céu Eu morro, parceiro Meu Deus Caraca, é hack Caraca, que droga, velho Manos, olha as caraca, mano Não, não, não Não posso morrer pro serraque, velho Na moral, não vou morrer pro serraque Eu não vou morrer pro serraque, não Galera, calma aí Caraca, velho Eu vou tentar dar a volta nele aqui E eu ia matar ele com fogo, pessoal Porque minha espada tem aspecto flamejante Eu vou tentar acertar ele Um pouco Sem que ele me mate, né Beleza, eu comi outra maçã aqui Porque eu tenho bastante Beleza, eu já comi hoje de boa Mas já vem aqui, já Meu Deus Ah, não, não, não Vai me combar, vai me combar, vai me combar Meu Deus Não, não, não Sai, sai, TG Sai, TG Meu Deus do céu, galera Caraca, um coração, velho Matei Boa, pessoal Minha tática deu certo, né De matar o haki com fogo E beleza, né É isso aí Tá, vamos Entrar aqui de boa Caraca, eu vou tentar pegar os itens dele Porque vai que ele tinha itens bons, né E aí aqui no fiche já limpei tudo E é isso Tá Vamos ver se ele tem itens bons aqui Ele tinha Boa, pessoal Ele tinha um P4, velho Caraca O maluco não tinha itens bons Ele tinha itens ótimos, velho Meu Deus do céu Cadê? Eu quero com esse capacete aqui também Beleza Porção Capacete Beleza, pessoal Tô full diamante, né Com duas partes de P4 E é isso aí Agora é só a gente matar os malucos E bom A gente só precisava de uma enderpo aqui Agora, né Pra gente poder matar os malucos de boa Só que Eu acho que não vai rolar agora E Falta mais três malucos, pessoal Pra mim Pra mim tentar matar, né Ali Tendei um maluco bem ali, ó Calma aí Será que eu tenho Tenho arco? Caraca, velho Não tenho arco, manos Meu Deus Precisava muito de um arco agora Poderia me ajudar, velho Caraca Agora como é que eu vou pegar esse cara, velho? Eles vão ficar ali Eu acho que eles não vão vir mais pra cá, não Caraca, mano Calma aí Vou pegar esse bloco aqui Acho que eu vou tentar rushar pra ali, ó Tem um maluco bem ali Ih, só que ele tá de arco e frecha, manos Caraca Ah, não Vou fazer o seguinte Eu vou subir aqui, ó Ah, já veio refil já Eu acho que se eles pegarem o enderpeel lá Eles vão poder vir aqui E eu vou poder matar eles de boa, né Beleza Vou tentar matar eles de boa, na verdade A gente ainda tem que ficar sempre confiante, né, pessoal Que a gente vai ganhar Tá, enfim É isso aí, né Agora eu vou vir aqui no de fora também Vou ver se tem coisa boa aqui Beleza, com certeza deve ter Poxa, o que eu queria não tem Que é Que é enderpeel, velho Vou ter que esperar esse maluco vir pra cá Caraca, mano Aquele maluco dali devia morrer, velho Pra mim, só vir aqui E matar um desses dois aqui Que sobreviver Caraca, manos Ali, ele tá bem ali, pessoal Meu Deus Ah, vai ficar me tacando flash Tá de sacanagem tudo, né, parceiro Vem, vem aqui Vem aqui me enfrentar Vai ficar me tacando flash Tá de sacanagem Só porque eu não tenho arco Ah, velho Pessoal, vou ficar esperando ele vir pra cá Que eu mato ele de boa Eu acho que ele já veio, velho Caraca, manos Eu acho que ele Ih, velho Eu achei que ele tinha vindo Mas não Eu acho que ele se matou, galera Caraca, velho Ali Tinha 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 mais três Agora só tem dois Acho que ele acabou se matando Ou não Ah, não Ou é ele ali, ó Ele deve ter ido pra aquela ilha ali Sei lá Meu Deus Agora ele veio pra cá Ele veio pra cá, manos Ele tá com enderpeel Ih, não Ele ainda tá ali, caraca, velho Fui trollado Ah, ele tá com enderpeel ali Ele tem enderpeel, galera Caraca O esquema vai ser Esperar eles aqui mesmo Que, mano Não tem muito o que fazer, não, manos Vem, cara Vem pra cá Caraca Pô, os caras vão ficar Escondendo ali, ó Mano Galera Só que eu tô com medo de ir lá E ele acabar me jogando no Void Tá ligado Porque eu sou muito azarado Olha lá E ele ainda tem arco, velho Não tem arco Não tem enderpeel Nem nada Olha lá ele lá Caraca, velho Vou escrever aqui Vem Vem pro Fist Fist Vem pro Fist Será que vão vir? Isso, isso, parceiro Isso, isso Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir É isso aí, parceiro Pode vir Beleza, vamos matar ele agora de boa, pessoal Meu Deus do céu Não laga não Caraca, o Manico Tá querendo lagar logo agora Meu Deus do céu Não laga não, parceiro Não laga não aqui, mano Caraca, cadê o maluco, galera? Não tô conseguindo enxergar o maluco Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Que que é isso, velho? Um louco de atacar o enderpeel Ah, ele voltou pra lá Ah, peidão Só porque tava morrendo Ele voltou pra lá, velho Caraca, mano Caraca, velho Acabou que nenhum de nós dois morremos, galera Eu achei que ia morrer, né? Só que Só que eu tô forte, pessoal A minha sorte é que eu tô com peitoral E com essa calça aqui, né? Por isso que Que ele não conseguiu me matar fácil, né? Vou colocar aqui Vem Vem, parceiro Será que ele vai vir? Vem, parceiro Cadê? Ah, acho que ele vai vir não, velho Caraca, manos Vem, cara Os caras ficam se escondendo Tá de sacanagem Ele acha que a flecha dele vai chegar aqui Ah, parceiro Você acha que ele vai Vai conseguir me matar daí De frechada Eu tô com peitoral e calça P4 Meu Deus Caraca, velho Eu ouvi passar aqui Mas eu acho que era o meu mesmo Tá, mas enfim Ih, só ele, pessoal Falta só ele pra gente ganhar a partida, né? Caraca, velho Ele tá atacando enderpeel Quantos enderpeels esse cara tem, velho? Mano do céu Caraca, velho Eu não tenho enderpeel Não tenho nada Caraca Não, não Não posso falar que eu não tenho nada Porque eu tenho tudo Menos enderpeel, né? Tá Tá, cadê o maluco? Ah, parceiro Tu vai ficar atacando flecha De mim daí? Pô, deixa eu escrever aqui Tu, tu acha que Tu acha que vai me matar Tu acha que vai Me matar Ih, meu Deus Caraca Calma aí Eu vou matar ele agora Caraca, velho Não, foge não, parceiro Foge não, foge não Foge não, foge não Não foge não Não foge não Ah, ele fugiu, galera Caraca, velho Caraca Dei muito mole, velho Ah, não, parceiro Você vai voltar pra cá Você tem certeza? Vai morrer, parceiro Vai morrer, vai morrer Beleza, galera Ganhamos, GG Eu falei que ele ia morrer Talvez se eu fosse pra lá Eu poderia ter morrido Ou algo do tipo Mas bom, galerinha Foi isso aí, né? Espero que tenha gostado Se gostaram desse vídeo Já deixa aquele like Inscreva no canal Se não for inscrito aqui, pessoal Porque eu tô mal Tempo aqui sem jogar Minecraft, né? Mas eu tô vendo Que eu não tô totalmente ruim assim, né? Mas enfim, galerinha É isso aí, né? Novamente eu peço que deixe seu like E inscreva no canal, né? Pela volta aqui De eu gravar e tal E é isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!